E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Esse mano sabe que não tem o dom, você é o marreto, agora eu logo vejo. Faz do caco Bruno e muda pro sertanejo. Aê, cê tá vendo como é que faz? Cê tá ligado mano que agora eu sou sagaz. Porque eu vim no interior, cê é o marreto, não esparro. Eu sou profissional em rabo na pista de barro, cê entende? Então vem logo aqui moleque, e aquela verso lá eu vou fazendo nessa peque. Por isso, cê vai tentar subir mais riquiça, no barro cê afunda, eu sou areia movediça. A minha rima é o prato principal, e quando você rima, você toca sobremesa. Sabe por que cê vai tomar o pau? Porque você falou que pra não apanhar a bomba de baixo da mesa. A diferença entre você, cê não sustenta, cê não vai rimar, então cê ausenta. Cê entenda o parte de baixo da mesa, pois eu sou alicente daquilo que se alimenta. Só me sentindo, é desse jeito, cantar seu rima, tiro no seu peito. A rima boa continua, você vai sair no barro, e não vai andar na minha rua. Que você vai entender, como que eu rimo, e aqui cê vai perder. Sabe por que eu sou MC? Eu rimo, eles fazem ou, sem rima eles fazem i. Você entendeu? Vai ficar no pranto, igual a Maísa. Pequena, legal, adolescente, nem canto. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas, e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Meu nível é hard, sabe trutar pra vocês essa tarde, eu sou de burro, rapaz. Como fala que eu só ganho a aldeia, se eu classifiquei lá na batalha da arte. Cê tá ligado o que faz partida em reto? Pra queimar eu acordo cedo, eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Cê tá ligado, né parceiro, com a bola, cê tá errado. Ela até falou, que parou lá na arte. Mano, eu vou explicar com a bola, cê tá revoltado. Você ganhou lá na minha arquebrada. Ô meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual, aqui na frente você ia ser cobrado? Aí eu foda. Meu alas em três, dois, um. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca apina. Você quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era o meu mano, sabe que eu mando rima. Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém, vai lá em um estadual e participa. Ixi, ele cabejou. Você tá ligado. Mano, eu vou matar. Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado. Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar. Aí sinceramente. Mano, eu vou te falar uma fita. Você tá ligado consigo no ocasião. Você é um arrombado. Não tem nada pra pagar. Assim o quesito é frital e você é só um Zé Pagão. Logo você quer me chamar de Zé Pagão, mano. Você é um fudido. Acho que você tá me confundindo. Quem fez sua carreira foi você pagando de bandido. Aê! Eu sempre pensei uma camarada. Porque pra mim ganhar várias batalhas, nunca paguei de bandido da minha quebrada. Só que você esqueceu uma fita. Essa rima tá batida. Você sabe, passou batido. Mano, tá ligado que esse cara na batalha agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei foma na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar foma lá na música, eu já espancava esse E-M de fudido. Como? Como foi isso? Explica que preto, moleque. Entende a rima. Sabe que eu não sou um Pé de Breque. Eles pedem rima e cê é Pé de Breque. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano, cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias, mas não tá ligado, não tá ultrapassado. Eu vou te falar uma vida, camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí, contando folhinho. Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário. Palmas e barulho pra essa batalha! O papo foi torcida organizada, só cima foi ruim. Você vai ver a sua torcida gritar pra mim. E vai mezar pra Deus nas orações. Se o papo é torcida, fiel meu mano é a da gaviões. Aê, mas você é São Paulino. Sinceramente, julgo a ser um pastor de um bambino. Cê tá ligado, mano, que na base você treme e vai perder. Vai chutar longe igualzinho Rogério C. Vai se fugir, igual ele eu ganho e tô careca de saber. Mas vai sair, meu mano, que aqui cê vai perder. Te chuto pra Santana, sou técnico igual o Tele. Sua rima é sem sentido. Cê tá ligado, mano, que agora cê tá fugido. Eu já falei que você é um MC de pose. Prazer, meu nome é Tite, o ano é 2012. O ano é 2012. Não, mano, você que é o MC que só faz pose. Você pra mim é um idiota. 2012 é o Romarinho fazendo a cobertura da sua derrota. Não sou Romarinho, clube, sou guerreiro. Cê tá ligado, mano, eu mostro que eu sou artilheiro. Falou que sou eu quem faço pose. Pra mim você é bobo. Eu não faço pose, apenas te passo rodo. Eu não tô entendendo. Fala que é guerreiro, então tá se vendendo. A sua rima é fraca, você é uma vaca. Virou, vira casaca e foi jogar no Flamengo. Não falei pro jogador, tá ligado, é sem caô. Aqui dentro eu sou guerreiro, batalha, gladiador. Aê, sinceramente, rima, mano, é por infete. No campo não sou guerreiro, meu nome é Emerson Schick. Uma sala de balas geral. Rima de 30 segundos pra matar um vagabundo. Rima do sábado, vem direto lá do submundo. Rima que você não tem, cê tá ligado, mano. Que se o quesito é rima, cê não rima bem. Seu 30 segundos foi todo dia desperdiçado. Deixa que eu te dou uma aula, seja um pouco esforçado. Vê se você aprende o que eu falo, você tá de bala. Carioca, pisa fofa aqui em São Paulo. Carreioca, o que eu quero chegar desse jeito. Cê tá ligado, mano, que é o máximo respeito. Vai botar patoca, chamei de carioca. Cê tá ligado que hoje cê se intoca. Mas de qualquer forma, meu truto é a ocasião. Eu posso ser Corinthians, cê pode ser Mengão. Na vitória ou na derrota, eu sou Corinthians pra sempre. Gaviões é fiel, você morre lá na frente. Sabe por quê? Sua rima não atiça. Porque eu sou gavião, seu urubu e come carnista. É isso aí. Então vamos seguir com a rima de favela. Falou que eu sou uma réplica, a verdade se revela. Você chegou agora, eu campeio o ano inteiro. Reza e ajoelha pro seu santo padroeiro. Ele falou que ele não é caô. A verdade é uma só, não tem dó, copiou. Você chegou agora pra arrumar a bombona. Manteve isso aqui de pé quando sua corte abandonou. Então, você respeita quem que fez o corre. Tô fazendo uma rima, quem tem promessa não morre. Aí, amigo, eu vou causar seu fim. A Gaviões é fiel, o mundo não é fiel assim. Então, quando você estiver em meio à punição. Você levanta a mão pro céu, fez ajuda pro Gavião. Mas olha, a verdade não me subestime. Não vai ganhar maldeia mandando rima de time. Porque sendo Flamengo ou Corinthians no casião. É quem faz a melhor rima que sai o campeão. Eu não entendi sua rima. Nem pedi improvisação. Você tá me criticando, mas apoia desde que eu era pro não. Você acha que vai ganhar do cante? Amigo, hoje não. Se meu disco é uma bosta, porque você fez reação. Ele fala com uma bosta. Gata a puta que o pariu. Fica tranquilo, eu acabo contigo. Eu sou o melhor do Brasil. Pode tentar arrombado. Só que tu fica fudido. Meu xix é ruim porque é feiação. Porque você pediu, eu faço pedido dos amigos. Então você faz o pedido dos amigos? Acham que Deus aberto, você entra em conflito? Você acha que vai ganhar de mim? Tudo acertar em teu bote. Eu sou o melhor da história. Não sabia que eu tava batalhando contra o Orochi. Caralho. Tá na visada do bagulho que esse cara falou. Caralho. Olha o vacilo do cante e ele se matou. Caralho. Olha esse cara se nagou. Você também não é o melhor de São Paulo. Se eu quiser matar a comela de São Paulo, eu chamava o Salvador. Caralho. 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 Eu realmente não sou o melhor de São Paulo. Mas eu fui na minha época do freestyle. Mas eu continuo fazendo história. Continuo mostrando o meu detalhe. Lembra da sua história? Antes de falar do cante. Eu desfunkei. Desculachei. Hoje eu me consagro o rei do tanque. Caralho. Tadinho. Olha só sua cara feia. Pior eu que na temporada passada tinha mais sempre vezes. Então eu sou o rei da aldeia. Caralho. 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 Eu sei que tem mais uma. Não adianta ficar apavorado. Caralho. Caralho. Porque você sabia que eu faço rap. Caralho. Mas você quer a sulongo. Caralho. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis. Falou, Rima, sou o HDK.